Você sabe o que dizem. Não se pode fugir de karma. Se você deseja paz, deve se preparar para a guerra. Não se pode fugir de karma, não se pode fugir de karma. A resposta existe em seu interior. Coração mente como um só. Eu abro e a honro. Coração e mente como um só. Coração e mente como um só. Os permaneceram inerte. Tire na QV. Tchau, tchau.